Ele pra atacar vai ser um veneno. NARUTO CROSSBOLT, NINJA VOLTAGE! E trouxeram um outro evento também que eu quero comentar com vocês aí. Que eu não sei se é porque nós deu aquela baixada na nota lá. Eles trouxeram alguns eventos pra nós tá fazendo aí pra ganhar chino-bits. Dei importantíssimo pra nós. Nós vamos entrar aí pra dar uma olhada se tá filé mesmo. Beleza? Então vamos, sem rolação, qualquer vez que a caixa eu tô aguentando de vontade, mano. Partiu. Beleza. Galera, isso aqui que estamos vendo do jogo, então. Vamos entrar na notícia aqui pra ir por partes, tá? Eu deixei pra mim olhar tudo com vocês aqui. Pra mim tentar explicar como que tá funcionando aqui. A primeira coisa que veio hoje aqui, né? É esse Shinobi World Chronicle aqui. Que tá falando aqui, ó. Vai até o dia 31 do 1, né? E é uma missão de estratégia. Onde você usando, no caso aqui, ó. Os poderes que tá pedindo aqui, ó. No caso aqui tá pedindo Land Chapter, tá vendo? Land Chapter, no caso capítulo de Land. Capítulo de Release e capítulo de Manipulate. O que você tem que fazer nessa parte aqui? Pra você conseguir fazer essa missão, a galera que é mais fraquinha. O ideal é você colocar o tipo que tá pedindo. Vocês vão lá no personagem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se explicando direitinho. Se você fala que são uns caras, pá, mano. Não explicou o seu direito. Vamos pôr aqui o Shisui, tá? Clicando aqui nessa habilidade dele. Dá pra você ver a cor que é, tá vendo? No caso lá tá acusando a cor. Não sei se viram lá. Tipo tá marrom, vermelho e verde. Ou seja, no caso verdinho. Na fase de Release, que é verde lá. Essa habilidade em questão aqui, ó. Tá vendo? Ela é verde aqui, ó. Ela vai dar mais dano. Entendeu? Então no caso, o ideal é você usar personagem que tem algum ataque ou Ultimate de Release pra tá desossando aquela fase. Pra ficar mais fácil pra vocês passarem. Beleza? No caso aqui, ó. Vamos pôr, no caso do Narutão. O outro que desossa em fase de Release. Por quê? Clicando aqui, segurando as habilidades. Na verdade, você clica em qualquer habilidade dele aqui, ó. Vai abrir essa aba aqui, tá vendo? Você tá vendo que, no caso aqui, tem o... Olha aqui, mano. Ele é praticamente Full Release. Ele tem duas Skills dele que é Release. No caso, aquela que ele dá o Magnetismo. E aquela que ele tá com o Hazen Shuriken de Lava, entendeu? Olha ele aqui pra você ver. As duas é Release. Na fase de Release, se você tiver pra usar ele, usa lá que vai regaçar também, tá? E eu acabei fazendo tudo aqui já. Vou mostrar pra vocês aqui. Missão Espírito. Enfim, quando ele vem Shinobit, ele faz FII. Na mesma hora eu acordei e a primeira coisa que eu ia fazer foi farmar Shinobit. Por quê? Fominha. Adoro ser fominha de Shinobit. Tô nem não. Ó. Colocando aqui, ó. No caso aqui, falta pra mim fazer Manipulate, tá? Vou deixar... Eu não sei se eu faço isso agora pra mostrar pra vocês. Já vou dar uma mostradinha pra vocês, então. Beleza? Aí, no caso aqui, ó. Eu já fiz o Land, tá vendo? Os dois capítulos aqui. Release também já fiz os dois. Tudo tranquilão. Fazendo aqueles que eu me falei pra vocês. Vocês vão lá. Olhem os personagens mais fortes que vocês têm. Ó. Deixa eu ver se tal personagem aqui tem... No caso, a próxima que eu vou fazer é Manipulate. No caso, que eu já coloquei até as conais de Manipulate. Porque eu sei que essa skill dele aqui é Manipulate, tá vendo? Ó. Marronzinho. De boinha. De boinha. É evento suave de fazer. Pra quem é mais... Mais mediano. Tá? Não precisa nem ser veterano. Mais mediano já consegue fazer essa... Essa missão tranquila, tá? E vai dar Chino Beat. Deixa eu fazer não. Segunda parte que eu tenho que falar pra vocês aqui. Eles trouxeram uns Salmos aqui. Ah, tá. No caso aqui, eles trouxeram pra você estar sumonando. Pra tentar ficar... Tipo, fazer mais fácil. Essas fases aí. 5 steps são 2 rounds, né? Você pode jogar 2 vezes. E a 2 steps. No caso, são 4 steps. E pra fechar o segundo step, você... No segundo step, você ganha uma... Ô, louco. Você ganhou uma Ultimate garantida aqui, véi. Ô, louco. Nossa, que gonde, irmão. Não tem o Penho e o Darui, véi. Nossa, me quebrou agora. Rapaz, é garantido no segundo, galera. Uma Ultimate. Você pode escolher um dos três aqui, ó. Release. Que é o Atsunad e o Hiruzen. Land, que é o Sasuke e o Shisui, né? Que deve ser o Suzano dele que é Land. E, no caso aqui, Manipulate. Nossa, que da hora, mano. Que é a Ultimate Darui. Que é a primeira onda dele lá que regaça. Cara, me senti interessado nesse aqui, hein? Só que eu vou sumorar, não. Não, eu não sei, véi. Não sei. Aí, ó. Segunda aqui... Na verdade, o terceiro aqui é Assault Mission. Onde você vai conseguir os fragmentos do Kakashi. Pra quem não tem o Kakashi do Dupro Sharingan. Agora é a hora de vocês conseguir colocar as seis estrelas. Lembra de sempre fazer lá no time... No caso, faz o solo e faz o time, tá ligado? Que é online. Faz lá pra vocês ganhar a Shinobit. E depois vocês continuam fazendo a última do online toda hora. Vai dropar vinte, trinta, rapidinho. Vocês conseguem dar seiscentos e cinquenta. Pra maximizar aí, tá? Aí tá falando aqui alguns Shinobits que são... Que dão mais dano nessa fase aqui. E tem a nova Ultimate ali do Kakashi. Eu quero dar uma olhada nela daqui a pouquinho. Aqui tá tendo o Jutsu Clonarico, né? A mesma coisa. Tá tendo o Yenense Mance Summon, né? Que é o Step. Que você consegue até uma Nijatu dele aqui. Porém, é dois mil e quatrocentos Snobits pra tá pegando esse esquema aqui. Vai tá dia vinte e um esse Summon aqui, galera. Vai tá dia vinte e um. Beleza? E uma coisa interessantinha. Ó, tá vendo? Ó, duas que eu tô falando pra vocês. Acho que de tanto é reclamar lá. Eles trouxeram mais um eventinho que é esse daqui pra não conseguir Snobits, né? Bom demais. E mais um Dile Free pra não tá fazendo, cara. Olha que fera. Antes tinha isso que eles tiraram. Não sei se vocês lembram, a galera que é mais ventrano vai lembrar. Antes tinha isso daqui. Toda vez que viu um Summon de... De Re-Kit. Ou personagem novo também. Eles traziam um Summon por dia, grátis. Pra você tá com a chance de pegar ali. E tá falando assim que é só a chance de pegar uma nova Carta Ninja. Eu não sei se o Drop é aumentado. Eu vou dar uma adinha lá com vocês. Vou entrar aqui no Summon. Deixa eu ver se eu tenho um Free pra fazer aqui. Falta um dia, oito horas. Hum, beleza. Kakashi. Kakashi aqui tá com... Beleza, mano. Duas mil e quatrocentos Snobits, né? Detalhes aqui. Vamos ver aqui certinho. Nossa, mano. Que fera. Que loucura, hein? Ó, a galera falou que era Kakashi. Eu também falei. E vem, menino, cara. Filé. Aí tu fala assim que uma Carta de Ninju é ser garantida, né? A partir do Step 2. No Step 4 você vai ganhar uma... No caso, a máscara do Kakashi aqui como Ninjatu exclusiva dele. Top, velho. Que fera. Então, dia 21. O primeiro Step aqui é um 10x por 400 Snobit. O segundo aqui é 10x por 500. Mesma coisa. No caso, o terceiro Step é 10x por 500. Quarto 500 e quinto 500. Totalizando 2.400. Porém, se você jogar os 2.400 nesse daqui, você vai pegar ele garantido inteirinho com mais a Ninjatu, tá? É, nesse caso até compensa. Vamos ver como é que ele ficou lá. Aqui, vamos entrar aqui agora no... Lembrando que esse daqui, galera, é 1% de chance de dropar antes do último Step, tá? O que garante é só no último Step a Ultimate dele, ó. O primeiro aqui é apenas 1% de chance. Agora esse aqui é aquele esquema que nós já conhecemos, né? 3% de chance aí. Nas duas 4 estrelas é 4% cada uma. Aqui, ó. 2, 4%. Beleza. Agora nós vai estar... Nossa, mano. Que loucura, hein? O Ziegfeld vai ficar louco, mano. O Ziegfeld vai ficar... Certeza, cara. Que vai falar... Nossa, que cacaxe lindo. Certeza, mano. Eu aposto com ele. Eu aposto que você tem Ziegfeld. Ó, salve pra você, mano. Viu? Cara, você tem que pegar esse cacaxe aqui. Eu torço pra você... Olha aí. Eu torço pra você pegar ele, velho. Na moral mesmo. Que God, velho. Ó, vamos ver aqui. Novo cacaxe, né? Beleza. Danhadinho aqui. Vamos começar pelas 4 estrelas. Deixa eu ver aqui. Lightning Style, Lightning Flash, né? Causa dano a inimigos na frente. No caso, é... Diminuindo a evasão dos inimigos, né? O efeito é grande. Ó, boa. Então, Shusui, filho. Ele chegou pra arrebentar o Shusui. Porque o Shusui tem muita evasão. Então, se ele acertar a skin no Shusui, abaixa a evasão dele de novo. Tá falando assim que aumenta o ataque do usuário, né? E o dano crítico também, né? O efeito é grande. E desativa a armadilha. Quê? É. Começou já daqui a jeito, hein, mano? Começou daqui a jeito. Agora tem esse Riden Kamui aqui, né? Causa dano aos inimigos na frente. Aumentando a defesa do usuário e a velocidade de movimento. O efeito é grande também. Falou assim que fica, tipo assim... Tipo raio no chão. E aumenta a evasão dos aliados. É isso mesmo? Se eu não me engano, é isso mesmo, cara. Fica alguma coisa ali naquela área. E aumenta a evasão dos aliados. O efeito é pequeno. E aumenta o dano aos inimigos que estão com a evasão diminuída. Tá ligado? Tipo assim, você usa esse daqui. Aí depois você vem e usa esse daqui que vai dar mais dano. Eu já até sei como é que funciona. Mais ou menos que eu vi o vídeo no Storm 4 lá, né? Mostrando mais ou menos como é que ia ser. Aí, Vicana, você não tá trolando não, né, velho? Eu vou te colar o C. Ó, agora tem a ultimate aqui, mano. Suzano Kamui Lightning Blade. Que é o Kamui High Kri, né? Certeza, mano. Certeza. Causa um massivo dano aos inimigos na frente. E infringe paralisia. O efeito é enorme. Tá louro, mano? Não sei. Fih, acertou isso? Que o cara vai ficar só aqui. Só dançando aqui. Você pode fritar ele ali na pancada. Que já é. Aqui aumenta o dano, né? De acordo com o número de status aumentados. Do usuário. Então, quanto mais status, tipo, elevado ele tiver. Em caso, se ele tiver invasão. Mas, o que que dá isso aqui mesmo? Se bem que ele já tá com invasão. E aumentar o dano a inimigos com invasão. Ah, tá com mais velocidade de movimento? Se você usar esses dois aqui primeiro. Pra depois usar ultimate. Ele vai dar mais dano ainda, entendeu? Aumenta o status do usuário. Depois de atacar. Negócio assim, mano. Ah, esse deve ser, tipo, o Madara. Que depois que ele usa o Suzano dele. Ele aumenta todos os atributos dele. Pode ser também, cara. Vamos testar aqui rapidão, então. Começar pela 4-estrela aqui. Beleza. Aqui é o Alex Carlos Relâmpago lá. Desativar a armadilha. Beleza. E pega até com uma área boa, cara. Ele chegou pra brigar com o Naruto Ikudo, hein? Fala isso pra vocês. Chegou pra brigar com o Naruto Ikudo, velho. Vamos ver. Desativar a armadilha aqui, ó. Desativou ali na... Nossa, que área gigante que desativa, velho. Olha isso, mano. Pega tudo ali na frente e giro? É verdade. Cara, o Kakachon tá top. Já gostei dele. Já gostei dele. Olha aqui, velho. Olha... Ele pra atacar vai ser um veneno. Só falo isso pra vocês. Só falo isso pra vocês. Que da hora, velho. Sério, mano. Ai, fica... Ah, é. Fica dando... É, dando naquela área ali. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui atrás, sabe? Se os caras chegarem. Não vai dar tempo. Isso. Olha lá. Beleza. Gostei, velho. Gostei, sim. Meu Deus. Agora o Ultimate. Eu esqueci de clicar aqui pra ver o poder que ela... 11, 8... Ah, tá. Tá louco. Gelê agora. 11, 8... Mas mesmo assim dá muito poder, cara. Pra estar nesse level aí, ó. Level 6. Ó, no level 1 já dá 6 mil de poder, cara. No level 8 já dá 14, ó. Chegou pra brigar com Madarinha, né? Requete do Madara. Beleza. Vamos ver como é que ela funciona aqui na prática. E ela custa... É, o ruim dela aqui, mano. É o custo de CP, entendeu? Ela é... Ela é poucos segundos, tá vendo? Ela é 60 segundos, level 1. Já vai poder usar ela bastante. Porém, o custo de chakra é bem altinho, hein, velho. É o dobro da ult do Heikichi do Naruto, velho. Do Naruto e Kudo. Se bem que é totalmente diferente, né? Vamos dar uma olhada nela aqui. Quero ver esse sentando o Hamui Kaikiri na galera, hein? Nossa, velho. Quem for sumona dele, ó. Vale a pena, hein? Vale a pena que ele tá bem... Bem roubadinho, cara. Olha isso. Nossa, velho. O Hamui Kaikiri... Agora dá aquela... Boa. Tem esse aqui pra usar ainda? Na verdade, eu tinha que ter usado esse aqui antes, né? Vacilei. É isso mesmo. Ficou bem parecido com uma Dary Kit em questão de dano, essas coisas assim, entendeu? E é um hit só. Cara, gostei do Kakashi. Quem for sumar na nele, ó. Boa sorte. Eu vou sumar na meu Freak agora. Vamos ver aqui. É, infelizmente, tá? Parece que não... Não é a ult dele com... Com drop maior, infelizmente, né? Não quer mais nada, né? O negócio já é de graça. Ainda quer que... Aumenta o drop 8. Pelo menos trouxer de volta. Isso aqui já é uma chance a mais pra nós, né? Beleza. O Laco tem que fazer a fase lá, mano. Beleza. A cartinha de Chisui aqui. O Free já foi pra vala. Entra aqui no Special Mission. Tempo limitado. Vamos na última fase que eu não fiz ainda, que é Manipulate. Cara, ele tá muito God. Gostei. O Kakashi tá... Olha. O Kakashi tá cacacheiro. Já tô com o... Já tô com ele aqui, tá? Basicamente, não tem nenhum que usa Manipulate aqui. Quer ver? Aí, ó. Tá vendo? Manipulate tá zerado, velho. Tá zerado o Manipulate aqui. Aqui também, se eu não me engano, não tem Manipulate. Não. E aqui, acho que a bocada é Manipulate, né? É isso mesmo. Ou seja, só a bocada e a Shuriken do Itachi que vai fazer diferença nessa fase aqui. Porém, velho. Precisa ver como é que funciona o esquema aqui. Que Kakashi maravilhoso. Eu só não vou assumonar nele pela quantidade de hit, entendeu? Porque eu sei que ele não vai, tipo, vai ser God na Sun, que nem foi o, no caso, o Hashirama. Porque, pelo que eu ver, é pela quantidade de hit que você desorda. Ah, ultou em mim, velho. Olha, que sorte. Não preciso desviar ainda. Olha lá. Só derreter ele aqui. É porque eu tô esquecendo de usar o esquema... Nossa, mano. Cheio de armadilha top pra nós. Partiu entrar dentro da casinha pra dar uma cozinhada, né? E Tati gosta de cozinhar. Nossa, tá muita armadilha aqui, velho. É, eu esqueci de fazer isso daqui antes, ó. Agora eu dei reto nele. Vê, ó. Ó, ó ali. Vocês viram isso? Manipulate. Esse é o esquema. Se bem que essa shuriken já é forte de natureza, né? É verdade. É verdade. É verdade. Agora eu venho aqui. Não tem nada aqui. Por exemplo, se eu soltar meu ultimate ali, praticamente não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela é release. Essa fase que pede manipulate. Ela tem... É, ela tem fraqueza em manipulate em específico. Beleza? E, mano, você tá fazendo gracinha? Tá louco? Tá louco? Eu vou tentar lutar aqui pra vocês verem. Não tô zoando, não. De verdade, não. Olha lá. Não vai dar tanto dano. Tá vendo? O problema é que rescarrega a shurikenzinha. Depois acabou o problema. Ah, tá assim, então? Tamo junto. Precisando, tamo aí. Tá? Tá, tem mais uma fase aqui pra cima. Cara, é muito tranquilo, velho. Bem que o time também tá bem roubado, né, velho. Tem mais essa também. É verdade. Tem que dar mais dinheiro naqueles salmos lá também, galera. Aquele outro salmos lá, velho. Na moral, velho. Pode ter o Daerui, cara. Nossa. Pior que eu sou louco pode o Daerui. Ah, não. Mesmo assim, não vale a pena, não, velho. Ele não vai... Tipo, ele não vai dar up nenhum, no caso, pra mim, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que vou passar. Eu vou só dar uma olhada lá pra ver como tá funcionando. Eu sou louco. 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 Ó, 15 de novo pra nós. Trai pra nós que o que vem é... Filé. É 1147. Eu não sei porque que deu esse número aqui. Tem coisa errada, velho. Tem coisa errada. Vamos vir no Samus aqui. Rapidex pra mim ver. Release é verdade, ó. Primeiro Step. E no segundo Step é uma Ultimate garantida, tá? E é uma das duas que tá mostrando ali mesmo. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Garantida aqui, ó. É uma das duas mesmo. Eu não sei se essa aqui é o Rikish do Hiruzen. Muito bom, tá? E essa daqui, se eu não me engano, é a Rikish da Tsunade também. Ela dá um murro no chão ali, causando uma grande quantidade de dano. Beleza. Então vamos ver qual que é esse daqui. Ah, tá. Essa aqui é a primeira Ultimate do Sasuke. E a segunda do... Segunda do Shisui. Não é muito boa, pode ser 120 segundos, tá? Agora aqui é a Pantera do Dairui. E mais o Shibaku tem esse do Pain. Fera, hein? Fera. Se eu jogasse aqui, de qualquer jeito seria lucro pra mim. Entendeu? De qualquer jeito seria lucro pra mim. Se bem que vai estar dia 31. Vamos ver, mano. Vamos ver o que vem pra frente aí. Quem sabe, né? Galera, esse aqui é o vídeo de hoje, então. Que eu queria mostrar pra vocês como é que tá o Kakashi. Ele tá muito God, tá? Desativa a armadilha. Velocidade de movimento. Tira a evasão. Que eu acho que vai tirar a evasão do Shisui. Isso daí é importantíssimo. Nossa. God demais. Tipo aquela área que ele fica marcado ali. A área que ele tira a evasão do Shisui. E o Shisui tá ferrado. O Shisui, se ele dá trabalho pra você no ataque mission, velho. Se você sumonou no Kakashi e conseguiu tirar isso, tá feito. Galera, fica assim então, tá? Então, talvez hoje... Na verdade, hoje vai ter Live 7.6 mesmo. Não veio o Rode-Up pra nem fazer aí. Porém, deixa pra 7.6 pra nem tentar atacar umas vilas aí que tá complicado. Beleza, então, galera. Muito obrigado pela Força. Até a próxima vídeo. Tamo junto na coça. É nóis. Falous.